E estamos aqui pra fazer uma armadilha para o Creeper, que vai ser o meu novo vídeo no canal. Mas a minha tia saiu pra passear e só vou viajar pra Aurora dia 11 de julho. Então vamos pra essa armadilha. E fala galera, esse grame tá falando mais uma vez. Galera, hoje a gente vai fazer uma armadilha para o Creeper, que vai ser a estreia do meu vídeo que... Que eu postei como unidade de onde? Que foi de 1 de julho. E hoje eu vou fazer uma armadilha para vocês, dos monstros. Hoje é a armadilha do Creeper. E antes de começar o vídeo, deixa o like e se joga, vamos para o vídeo que vai ser uma estreia, ao vivo. Muito bem, agora eu vou ter... Vou cavar. Vou cavar, deixa eu aumentar o volume aqui. Eu vou cavar aqui. E agora eu vou colocar dinamite, né? Opa! Areia. Agora eu tenho que fazer uma armadilha para o Creeper. Até ele vir explodir. Se ele explodir, a gente vai fazer de novo. Eu sei que Creeper pode. Olha a tua boca. Gente, desculpa para o meu irmão falar que eu também iria fazer desafio. Minecraft, mas meu irmão não pode falar nada. Pronto, já está aqui a armadilha. Agora eu vou botar para o fácil. Apareceu o Creeper. E agora eu vou me mudar para o Game Mod. Tem pouca coisa. Cala a boca. Muito bem, galera. Agora eu mudei para o Game Mod. Vou para essa armadilha. Dois, três e... Caiu pelo menos. Pode de novo. Segundo agora. Caiu também. Agora sim. Novas armadilhas para o Creeper. Olha. Os Creepers morreram. Bora de novo. Foi. Eita, ferraram. Ai, caramba, mano. Meu Deus. Onde ele acabou de me explodir, então. Deixa eu morrer. Desculpa, meu caro de lugar alto. Pelo amor de Deus. Eu vou mudar para o Game Mod e já volto. Então, galera. Se vocês gostaram do meu vídeo. Deixa o like e se inscreva no canal. Que vai ter uma estreia. Que hoje eu fiz uma estreia ao vivo. Dia 11 de julho. Eu vou viajar. Vou viajar lá para a Aurora. E eu vou gravar o vídeo para vocês no celular da mamãe. Quando eu chegar na casa da minha tia, eu vou enviar o vídeo para vocês. Valeu, gente. E tchau.